MECÃO Passou das 4 da manhã, eu com sono tô escrevendo Se eu moscar no tempo, as pálpebras vão descendo Pensamentos vêm e vão, sem se fixar Nunca é a concentração, escrevo pra relaxar O beat pulsa a veia, faz tremer a janela Minha mente é uma cadeia, e eu tô preso nela Confiei uma beat, que me matou por dentro Agora eu renasci, voltei como um tormento Valorizando o brilho Minha cabeça tá inospita, como o Chernobyl Nada me abala, nada me abala Minha rima te atravessa, como uma bala Noite fria, silêncio total, assenta o ambiente Não sou nada além da voz do meu subconsciente Tipo um ser de outro plano, falando por telepatia Passando energia necessária pra eu escrever poesia É difícil me entender, mas é por causa do vocabular É que eu sou mesmo complicado, como um código binário Não vão me decifrar, não vão me decifrar Sou adverso, tá foda de me encontrar Nesse mundo homogêneo, eu sou heterogêneo Seguir meu caminho sozinho foi opção Eles que querem me ver cair, mas não rola E eu que enterro inimigos como o Lebron faz com a bola No flow mais psicopata Meu dom de rimar é uma coisa inata Frames caindo no chão, notas caindo na conta Muitos vivem uma ficção e não possuem uma visão pronta Meu bolso tá tipo um aquário, dentro só tem peixe A cena tá lixo por gente, como você então não se queije E cão é dangerous, pra esses mano Denominado, rap machine, eu trabalhando Então acompanha, como não está Sempre avançado, fluo elevado, difícil peitar Então acompanha, como não está Sempre avançado, fluo elevado, difícil peitar Tchau, tchau